A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa começou hoje pelo Amazonas. Vão ser aplicadas doses em todo o rebanho de bovinos e bubalinos localizado na calha do rio Amazonas, área considerada de difícil acesso até 30 de abril. Para os pecuaristas de terra firme, a vacinação será entre 15 de julho a 31 de agosto. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu antecipar a campanha para imunizar os animais antes da época das chuvas. A programação nacional da campanha concentra a imunização na maior parte dos estados em maio e novembro. Em 2011, 97,7% de todo o rebanho brasileiro foi vacinado, cerca de 208,9 milhões de animais. 60 milhões de reais foram investidos em ações para controlar a doença. Mais detalhes sobre a campanha de vacinação contra a febre afitosa estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura.